Pessoal, eu vou ser muito direto e reto aqui nesse vídeo, foi feita uma busca e apreensão no gabinete e na casa do líder da oposição, deputado Carlos Jordi. Gente, pra você ter uma busca e apreensão no gabinete, na casa de um deputado federal, você apreender o celular de um deputado federal, especialmente quando esse deputado federal lidera uma corrente de oposição, uma coisa que você precisa ter elementos muito concretos pra tomar uma medida tão drástica como essa, mesmo porque você dá acesso ao Supremo Tribunal Federal, a ministros do Supremo, que inclusive já começa errado no inquérito absolutamente ilegal, que é aquele inquérito que não tem fim. O inquérito, é sempre bom lembrar, deve existir pra investigar o passado, só que o Supremo Tribunal Federal abriu dois inquéritos infinitos, que novas coisas acontecem, que não tem nenhuma relação com o objeto inicial da investigação, e aquele mesmo inquérito continua com hiperpoderes centralizados no Supremo Tribunal Federal, quando a própria origem do inquérito é ilegal e é inconstitucional, e não é minha opinião. É opinião do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, como é que esse inquérito foi aberto? Ele foi aberto porque o Supremo deu uma interpretação extensiva, o que não deve existir nem no direito penal, nem no processual penal, muito menos pra se prejudicar o réu, os investigados, mas o Supremo Tribunal Federal fez, que foi o seguinte, olha, o regimento do Supremo disse que se acontecer algum crime nas dependências do Supremo Tribunal Federal, ou seja, fisicamente no Supremo Tribunal Federal, foram lá e furtaram a carteira do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí sim, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal permite que o presidente do Supremo abra de ofício, ou seja, sem ser provocado pelo Ministério Público, sem ser provocado pela Procuradoria-Geral da República, ele possa abrir um inquérito pra averiguar, né, pra investigar o que aconteceu, o crime que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, né, entenderam por unanimidade, na época, salvo engano, o Supremo era presidido pelo ministro Dias Toffoli, que encabeçou essa abertura, que ataques nas redes sociais aos ministros do Supremo Tribunal Federal eram crimes cometidos nas dependências do Supremo, o que, evidentemente, você não precisa ser nenhum jurista, você não precisa ser nenhum especialista, mesmo assim, foi quase que, muito difícil ter unanimidade em direito, mas foi quase que unanimidade, né, entre juristas e advogados, né, entender que essa interpretação do Supremo, né, especialmente criminalistas, que essa interpretação do Supremo extrapolou, né, os poderes nas prerrogativas do Supremo Tribunal Federal. Então, muito bem, primeiro ponto, né, o inquérito que foi aberto ilegalmente. Segundo ponto, o inquérito que não termina, né, então, que não tá lá pra investigar o passado, ele investiga o presente e o futuro, é quase que o Minority Report, a nova lei, já assistiram aquele filme, que o sujeito é punido por um crime que ele ainda não cometeu, mas que a máquina diz que no futuro ele vai cometer aquele crime? Pois, muito bem, se tornou isso um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Agora, chega num ponto gravíssimo de fazer a apreensão do celular do líder da oposição na Câmara dos Deputados. Essa é uma medida muito grave, essa é uma medida muito drástica, sem elementos muito concretos de que crimes muito graves foram cometidos, essa medida não pode ser tomada, isso é ferir a separação dos poderes. Não porque deputados devem ser imunes, né, deputados devem ser invencíveis, devem estar acima da lei. Não, eles estão dentro da lei e a lei deve ser aplicada com rigor, especialmente contra agentes públicos. Agora, não é isso que está acontecendo. Até agora, não foi apresentado nenhum elemento concreto de que o deputado Carlos Jordi tenha cometido qualquer crime grave. A única coisa que vazou na imprensa até agora é de que um dos elementos da investigação é de que o deputado Carlos Jordi estaria num grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp, pessoas desse grupo teriam ido para o 8 de janeiro. Agora, participar de um grupo de WhatsApp em que outras pessoas foram no 8 de janeiro, não é crime. Não é crime estar no mesmo grupo de WhatsApp. Então, até agora, o único ponto que foi utilizado como justificativa não é um ponto nem de longe juridicamente plausível para fundamentar uma medida tão drástica tomada contra o parlamentar. E eu digo para vocês, uma reação, e eu até fiquei surpreso porque eu pensei, olha, mais uma vez que algum deputado de oposição vai sofrer um abuso e que não vai acontecer nada. Falei, bom, né? Eu já perdi esperanças em relação ao Congresso Nacional reagir institucionalmente, porque não interessa se você concorda ou se você discorda do Carlos Jordi. Eu já tive embates com ele, isso pouco importa nesse momento, isso não interessa. Ele já me atacou e não interessa. Por quê? Trata-se da violação legal da prerrogativa de um parlamentar, isso é muito grave numa democracia. E não interessa se ele é de oposição, se ele é do governo, se ele é independente. Aliás, interessa sim, é ainda mais grave quando o sujeito é líder na oposição, porque isso pode dar claros indícios de perseguição política, de que o sujeito está sendo calado porque isso opõe ao regime, ao governo em questão. Então, meus amigos, até agora não foi apresentado nenhum elemento concreto, plausível, para que uma medida tão drástica fosse tomada. Mas eu estava falando sobre a reação do parlamento. Tinha perdido esperanças em relação à reação do parlamento contra abusos do poder judiciário contra parlamentares, especialmente, claro, o Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho visto, né, nos grupos de deputados, e esse é um outro ponto, né, uma das razões pelas quais é tão grave apreender o celular do líder da oposição é que aí os ministros do Supremo Tribunal Federal vão ler e vão ver todas as estratégias políticas, todas as articulações que envolvem o líder da oposição, inclusive reações legislativas a abusos do Supremo. Então, nós discutimos nos grupos, ah, pô, que tipo de PEC que a gente pode apresentar, ah, que tipo de reação institucional a oposição o parlamento pode tomar frente a um abuso do Supremo Tribunal Federal? Agora o Supremo vai ter acesso a todas essas mensagens, a todas essas estratégias, a todos esses projetos, a todas as articulações que envolvem a oposição em relação aos abusos do poder judiciário. Eu tenho visto nos grupos de parlamentares, mesmo grupos de parlamentares no geral, né, não só de oposição, frentes parlamentares, que tem gente do centrão, tem gente do governo, por aí vai, de parlamentares que não são de oposição, que também consideraram que a operação foi um abuso, foi um excesso do poder judiciário contra o poder legislativo e que estão dispostos a reagir a esse abuso. Logo no início, na volta do recesso, em fevereiro, eu tenho ouvido que pode ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, eu não sei especificamente qual medida legal seria tomada, mas uma medida legal que suspendesse esse processo, a ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, que suspendesse esse processo contra, ou ao menos essa medida cautelar, contra o deputado Carlos Jordi. Espero, sinceramente, que essas manifestações de deputados que não são de oposição sejam verdadeiras, e que a reação, inclusive de líderes partidários, que essa reação, de fato, aconteça. De líderes partidários até de partidos que hoje votam pro governo. De partidos que não são partidos de esquerda, são partidos do centrão, mas líderes partidários do centrão, que têm votado com o governo, que têm sido da base do governo, mesmo porque indicaram ministérios, mas dizendo que consideraram a operação um abuso e que vão reagir. Bom, se essa medida, eu já adianto pra vocês, se essa medida for ao plenário da Câmara dos Deputados, vocês podem, não tenham dúvida de que eu votarei favoravelmente, porque já passou da hora da gente defender a população, da gente defender a nossa prerrogativa como parlamentares, que é de representar a população. A operação contra Carlos Jordi não é uma operação especificamente contra a pessoa do Carlos Jordi, contra o líder da oposição. Isso fere a todos nós parlamentares que somos de oposição, porque coloca em risco a nossa independência, a nossa liberdade de nos posicionarmos contra um governo, contra o regime, contra abusos de um poder. Da mesma maneira que uma operação arbitrária contra mim não seria um atentado especificamente contra mim, mas contra todas as centenas de milhares de pessoas que votaram em mim, contra outros parlamentares que também têm posicionamentos duros em relação ao governo, em relação ao Supremo Tribunal Federal, como eu tenho, essa operação também, se tivesse uma operação arbitrária contra mim, isso feriria a todos eles. Por isso, eu coloco aqui para vocês, independentemente da sua opinião em relação à pessoa física do Carlos Jordi, ele é líder da oposição. É uma operação sem fundamento legal, sem fundamento factual, contra o deputado que representa a oposição do Brasil, na Câmara dos Deputados, é muito grave. Por isso, já adianto para vocês, se de fato for tomada essa medida legal e for a voto no plenário da Câmara dos Deputados, vocês não tenham dúvida de que eu vou votar a favor. Beleza? Eu informo vocês ao longo do desenrolar das coisas. Um abraço. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.